Menininho, mas eu não consegui, eu não consegui, não tão grande, mas vamos lá. Chama, sou negro. Negro sou, sou negro. Negro sou, axé. Por acaso, mamelengo sou, mamulembro sou. Mãe, diga, não pega, o espírito é blindado por o axalá. E mangá de mim, não vai. Sou mocorum, preto, negro, casca grossa, mas alma leve e alva. Tem raça, tem escolha, tem história, tem raiz. E por isso, pouco importa o tamanho do meu nariz. E nem a boca carnuda que desperta vontade. E muito menos a cor do pecado, lembrada a cada desejo proibido. Negro sou! Eu sou negro. Negro sou. E o que eu tenho a dizer? Eu tenho nome. Zumbi dos Quilombos, Mandela da Mãe África, Marta Luque King, ativista da igualdade racial, Bob Marley da Música, Lázaro Ramos do Brau, Machado de Assis pela Literatura, Joaquim Barbosa em nome da Justiça, Elisão Lucinda em nome da poesia, Javã em nome do Amor, Pelé em nome do Esporte, Maria da Favela, Jamelão do Samba, Sou Bruno Black em nome do Dom. Diga não ao apartar de ignorância, à segregação, à exclusão, aos navios negrejos remodelados, às alianças do império medíocre, que nos consome o inconsciente, as tomadas de poder que não nos ligam as mentes e luzes humanos, às escuridões das passadas chamadas escravidão. Diga assim, a toda multiplicação de fazeres do mundo melhor, para quebra de paradigmas, ao caminho da vida, sem cor, mas com cores, à queda dos medos, ao fim de nossos muros, a toda espécie de maldição da mente humanamente desumana. Tudo porque, sendo assim, ela não é humana paz, e sim guerra. Sou negro, sou índio, sou tupi, sou ticuna, sou ápica, sou mistura, sou oxigênio, sou vida. E ainda assim eu perco folha, quando me deparo, com tantas mazelas, de um passado presente, sem ser um presente, que afoga o sorriso, que mata cada vida preta por bala achada, um dia em nós, o faz junto. Que parece martelar as nossas peles, os privilégios daquilo que nem temos consciência, que nos demos, e que nos tiramos. Queria tanto, não ter um ditado sobre a pele viva, de cada ser humano, e que cada ser humano traz, mas enquanto não falarmos de raça e igualdade, raça e prosperidade, raça e direitos, raça e privilégios, raça e racismo, raça e religião, raça e capitalismo, raça e humanidade, nada e qualquer sentido que daremos ao rumo nessa cadeia depuradora irá nos fará evoluir. Pô, sou negro. Negro sou. Mas do que vale o meu grito? Se ele, o mesmo discurso, só parece ter poder contra um branco legitimo. Por acaso, acabei de ser racista ou realista. Ainda assim, continuo sendo dessa forma. E se eu gritasse, sou branco! Ainda assim, eu continuaria sendo ridículo. Pois eu continuo capufurando aquilo que nunca precisei ser. Mas e... Quando me daram uma voz? Quando? Ah, já sei. Quando precisarem alimentar com alegria tipo carnaval e por aí e tal. Um dia, eu quero gritar diferente. Está acabando. Quero dizer, sou humano, sou humanidade, sou povo, sou pessoa, sou carne, sou um coração, sou oportunidade, sou politicamente respeitado. Sou brasileiro. e enquanto isso não se resolve, cada um vai criando e adotando para si novas rotas de falta de libertação e de respeito. e os rótulos vão nos enganando enquanto nada se resolve. Tipo, moreninho, mulatinho, jambinho, pardinho, nutelinhas, eu odeio, brigadeirinho, café com leitinho, jabeluzinho, docinho de leite, cobertura na barra? Não. de chocolate mesmo e com um granulado bem marco. Enquanto isso, irei gritar por todos os cantos sou negro, negro sou. E o silenciamento não me caberá no bolso. E nem a minha cara ficará vermelha de vergonha. Porque um dia disseram que eu não tinha alma. E se eu permitir, dirão que nem corpo eu tenho. E a minha história será batida como todos aqueles que há 500 anos comprovaram que essa terra não é de Santa Cruz. essa terra é do povo justo. Sou negro e meu sangue é tão vermelho como nos qualquer um desse mundo. Bate o martelo e eu bato com meu selo. E se não for suficiente, ainda assim não me fará deficiente e nem tampouco ausente. Porque nesse momento eu escrevo a minha própria caminhada com a letra e com a caneta da lei que o meu olhar dita. E não com a aura áurea egocêntrica que nunca me representou. Chega disso! Eu não preciso da aprovação de mais ninguém para ser a minha própria voz. E antes que tentem me calar, eu digo só nebúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú